Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Dicas de Negócio aqui no canal irei mostrar para vocês como tirar aquela renda extra ou até mesmo se sustentar aqui na plataforma tá beleza vamos seguir o passo a passo completo para ter sucesso em nossas vidas Então pessoal vamos falar um pouco sobre essa plataforma a Hotmart ela está no Brasil há alguns anos essa plataforma possibilita pessoas a vender cursos a comissão por vender produtos das outras pessoas um exemplo eu sou um criador de um curso e eu cadastro meu curso na plataforma vocês podem entrar lá e vender esse curso para qualquer pessoa você irá ganhar comissões de até oitenta por cento por cada venda desse produto se ligou então vamos lá ver um pouco da plataforma e essa aqui é a minha plataforma Hotmart é uma plataforma muito boa lembrando que para se você cadastrar nessa plataforma basta preencher com seu nome seu e-mail e uma senha de até oito dígitos sendo letras maiúsculas e minúsculas e números e após você criar a sua conta será preciso que você complete o seu cadastro para poder estar se afiliando então vamos lá em mercado e aqui em mercado que é onde estará todos os cursos online disponível para você está se afiliando e vendendo tá beleza de cara que eu já quero mostrar um curso muito bom que é esse curso aqui de curso de Excel para quem trabalhar em empresas quem tem sua própria empresa quem está estudando fazendo faculdade esse é um curso que serve para diversos tipos de pessoas lembrando que assim que você entrar você vai começar vendendo os produtos de primeira vendas que são produtos muito barato muito bom e tem uma procura enorme então assim que você achar o seu produto que você pode escolher um aqui da lista ou você pode estar pesquisando o curso que você quer lembrando que tem todo o tipo de curso eu vou clicar nesse curso de Excel online abrindo a página do curso aqui embaixo você vai ver um pouco sobre o valor da comissão que você receberá por cada curso vendido sendo que o valor do curso é R$39,90 você vender um curso você tem R$13,98 a cada curso que você vender você tem um limite mínimo de venda você pode vender 20 30 cursos por mês por semana isso não interfere lembrando que estamos falando de um curso para iniciar e você irá receber aí comissões de R$13 a R$60 sendo que assim que você começar a pegar a manha do negócio começar a ficar expert você começará a vender produtos de R$1000 R$800 R$500 estará ganhando R$200 R$300 de comissão por cada venda tá beleza aqui você verá um pouco sobre a informação que o anunciante tá passando para você do lado você tem o sobre que é onde você vai ver todas as informações sobre o curso e ter acesso a links de material de divulgação vendo isso depois você vai clicar em se afiliar após ter clicado no link para poder se afiliar você vai clicar em ver link de divulgação clicando em ver link de divulgação vai aparecer os hot links para você é através desse link que a plataforma vai indicar que foi você que vendeu determinado curso quando você fechar a venda com seu cliente você vai apertar em clicar copiar link e assim que você mandar para o seu cliente ele vai clicar no link e vai cair direto no site do desenvolvedor do produto que é muito bom porque ele vai ver cursos depoimento mais características sobre a empresa que desenvolveu o curso então é muito eficaz esse contato do cliente com o site lembrando que eu aconselho copiar o primeiro link que é o link onde joga para o site é muito mais eficaz é muito mais eficaz a venda dessa forma então não se esqueça de baixar o e-book que é deixar na descrição do vídeo irá te ajudar muito siga as nossas redes sociais aperte o botão de se inscrever e deixe o seu like até mais e aí Obrigado.